E cantantes italianos que conhecem o filme Brasileiro? 14 italianos? 14 italianos conhecem ele? Ok! Caia Gigilio! Caia Gigilio! Tem um problema com perguntas e daí me sobe as respostas. Não dá comida! Sei a farsa sud, avevi il sole dentro, viaggio a testa in giù, dai non perdere tempo. Non so nemmeno io dove vado, non so nemmeno io cosa cerco. Dammi gioia, amore, prosecco che delle lagne non se ne vuoi. Evviva! Sto per conoscere Gairo. O Brasil é um país muito musical. A gente cresce, a gente convive com músicos, com musicistas. Faz parte muito da minha vida música e trabalhar música no Brasil já não é tão simples assim. A mesma coisa na Itália. Imagina! Porque a música aqui, ela vai passar por muitos lugares, né? O lugar de desvalorização da arte, do que é a música mais ouvida pop, do que é a música alternativa. Então, quando coloca essas coisas, se torna mais complexo. Mas, como você já viu, o nosso público é maravilhoso. Maravilhoso! Maravilhoso! O nosso público! Ontem, comecei a cantar. Volare! Vem que se quiser! São Paulo, tem a fama pra esses outros lugares do Nordeste que a gente é meio frio. Pensa até! Imagina! Imagina, imagina! Chega! 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 Que relação! Que não importa a forma, o cheiro e o sabor O importante é se tu gosta, nego A primeira lembrança de música na minha vida é a minha mãe cantando Tinham músicas que eu já sabia cantar e que eu não tinha ouvido E aí eu fui ouvir depois, porque a minha mãe também, assim, feita a minha avó Mas a minha mãe mais ainda, eu brinco que a minha mãe era pra ter sido uma cantante, uma cantora E não foi, mas ela é a minha cantora Se a tua música fosse um piato, qual seria? Eu acho que eu escolheria um baião de dois Um baião de dois, que é um prato típico do Nordeste, do Norte também E que tem suas variações, que é... ele me traz muitas coisas boas É um prato que geralmente foram pratos que eu comecei a consumir com a minha família Eu vejo a minha música nesse prato Porque a minha musicalidade, ela pega um pouco de poesia aqui Bota junto com o ovo Pega um pouco de... Pega um pouco de rap Coloca aqui com feijão Pega um pouco de jazz Pega um pouco de samba Coloca aqui Então é um prato que fica delicioso pela mistura que ele agrega Pega um pouco de liberdade, mas não creem liberdade Pega um pouco de liberdade Pega um pouco de amor e água que se padroniza Pega um pouco de riso e gera um ser inimigo Pega um pouco de água que era um prato Pega um pouco de riso e gera um pouco de liberdade De Jairo me a colpita subito O seu modo de comunicar Jairo é um artista que utiliza a música Para encontrar os ideais Que tipo de artista Que através da sua voz Cerca de salvaguardar o bem Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando os nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora É a nossa razão Pelas ruas e bares Que nos traz a razão E lembrando palmares Foi bom te ouvir Compôr e ouvir Resiste quem pode A força dos nossos pagodes Resistiu? Não resistiu A força dos nossos pagodes E com essa Kicca finale meravigliosa É o momento de salutar Tchau, Itália Tchau, tchau, Itália Vida e Brasile, é tudo? Até logo Beijo Tuto Cotugno Laura Pausini Sì, sì, claro Eros Ramazzotti Eros Ramazzotti Vai, Viola Cinquetti No, no, ok Giorgia Tuto Cotugno